Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como restaurar o Word em qualquer versão que você tenha no seu computador. Estou mostrando aqui, está faltando alguns ícones, a barra menu desapareceu, a régua aqui também sumiu. Então vamos restaurar no padrão de fábrica, resetando as configurações. Como que é? Vou fechar aqui, não vou salvar e vou vir aqui na lupinha ou eu posso apertar a tecla Windows R e digitar regedite. Ok, clique em ok. Se aparecer essa mensagem aqui, clique em sim. E aqui você vem hk current user, aqui em software e aqui nós vamos procurar por Microsoft. Microsoft e aqui nós vamos procurar por Office. Office e aqui o meu é o 16, estou deixando algumas versões aí para vocês. Observar, clico aqui e vou procurar por Word. Olha, chegando em Word, clico com o botão direito sobre ele e vou excluir. Nós estamos apenas excluindo as configurações, não estamos desinstalando. Eu vou abrir o Word novamente, abriu um documento em branco e ele voltou a configuração de fábrica novamente. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui o meu forte abraço e até breve.